Estou muito feliz porque a gente tem grandes áreas descobertas em Recife, em termos de atenção e cuidado. As áreas de criatividade, que para mim é o quente da cidade. Para mim, a coisa mais bonita do Recife é a sensualidade, a criatividade, a beleza, a produtividade e a alegria. A alegria, isso tem tudo a ver. E eu acho que tem pouca gente que tem a sensibilidade para esse tipo de coisa. Até para estimular isso, fazer dessa alegria, dessa criatividade, dessa fecundidade grande de Recife, uma coisa também economicamente viável. que resulta em benefício da própria população. E eu acho que Cida tem tudo para isso, que ela tem uma sensibilidade incrível. Eu acho que justamente a cor do feminino aí é muito importante. Para ela ajudar na gestação dessa coisa. Essa coisa de criatividade, de beleza, de arte, de dança, de música, de canto. Porque essa cidade tem um potencial incrível. Inclusive eu imagino muito mais coisas para ela do que simplesmente ser vereadora. Eu quero que ela seja prefeita. E se possível depois governadora. Oi, Cida, minha querida. Essa cidade da gente, tão bonita de se ver, está acaricendo faz tempo de carinho de mulher. Carinho para as artes lindas que o povo sabe fazer, mas que por ignorância desse povo do poder, não conseguem aparecer, nem se comprar ou vender. Para que tanta inspiração que a cidade nos faz ter, consiga concretizar nossas artes de cantar, de dançar e de escrever. De tudo que é inventar, como só aqui se vê. A gente tem que trocar as tristezas e as pobrezas pelas artes da beleza. Vá, Cida, e ganhe logo um lugar nesse poder. Quem precisa poder mais, como o povo do Recife está cansado de saber, decida e apareça, que é para a gente aparecer. Que o mundo vai ganhar muito com esse jeito corajoso de Recife decidir, inventar e resolver. Vá logo, Cida, e apareça, ganhe logo esse poder, que a gente está esperando para dançar frevo na praça com o povo e com você. Vai ser uma festa retada, que está só começando. E tem mais, você vai ver. Que o povo então decida, cidadã, cidadania.